eu quero mostrar pra você aqui a minha crença qual é o deus que criou todas as coisas qual o único deus verdadeiro de acordo com a minha crença se você não crê não tem problema não se sinta ofendido assista pelo menos ouça as minhas palavras nem seja pra você dizer ela tá eu continuo na minha crença não tem problema nenhum eu fiz estou fazendo com todo o coração a letra não é minha eu vou colocar no nos créditos para você eu vou colocar o autor vou colocar onde você pode encontrar também para que você possa também se beneficiar disso seu assunto interessa então eu sou ivan maia e o nome desse vídeo é o deus que esconderam de você então vamos lá e o deus que esconderam de você olha eu posso te falar também um tetragrama e em hebraico são quatro consoantes que em hebraico algumas consoantes não existem por exemplo j não existe no hebraico então y h wh são quatro ea pronúncia e a ver ok é a pronúncia que vem do hebraico então vamos lá é o nome do texto eu sou o poder que há na espada a vibração na ponta da lança eu traço o meu caminho por entre as chamas de um campo de batalha absorva as falhas dos becos sem saída para deles fazer um palco sobre o qual eu danço eu sou as pausas entre os aplausos o rugido dos corações correndo pelas salas do paraíso respiro as formas da luz e do silêncio interrompo o progresso das rebeliões cósmicas eu sou a glória dos gigantes manás no e sagamata sentinelas das planícies asiáticas eles clamam pelo meu nome que é entoado pelo couro dos vibrantes albatroses do pacífico eu me visto de areia que voa das dunas de nevada coberto com as sombras das cavernas do saara eu sou a luz da lua incandescente iluminando as chuvas da amazônia eu pinto a antártica de expedições o toque o domínio à pantera do deserto eu autorizo os resquícios dos aztecas e incas que florescem à vista dos povos tribais eu conduzo a aurora a exalar os sinais e desperto astronomia para olhar além eu sou inaudito ouvido nas tempestades que bramam as minhas palavras eu sou o desejado eu sou o verbo eu emerjo da terra molhada dos seus choros cresço nos seus momentos de lucidez eu trago alvorada que desafio o vigor da sua memória eu estou aqui eu sou iminente eu sou aquele que anda pelo caminho que você deixou meus olhos descobrem as feridas e os destroços limpo a poeira das lágrimas que já secaram eu dreno os lagos de seus arrependimentos eu encho seus poços em abundância alivio a fadiga a calma fúria eu costuro as páginas rasgadas porque sei quem você é sei quem você de fato é eu lhe apresento a sua verdadeira identidade eu sou o anseio que lhe faz molhar seu travesseiro eu sou a emoção que você busca quando luta pelos seus sonhos nas conquistas e suspiros é a mim que você busca não toque entre os corpos é a mim que você busca nos gemidos e desejos é a mim que você busca nos profundos anseios na vontade de ser visto no me ame me ame é a mim que você busca nos suspiros de encanto nos desejos de tirar o fôlego no toque de um estranho que lhe faz sentir jovem nos livros e fábulas nos rótulos de esse sou eu sou eu esse quem sou eu não me ouça me ouça diga meu nome no me toque me queira me encontre me queira na dor pungente no amor na música na batida no gosto no calor e no ardor na carência de um abraço na cor no olhar na intenção o desejo na chama da voz e no espírito do fogo quando pede por mais é o meu nome que deve clamar eu sou aquele que espera pelo seu chamado eu alcanço você e espero eu espero e espero até o tormento cessar eu sou a verdade que eles chamam de resgate quando as trevas irrompem com suas palavras de morte eu chamo os tons do amanhecer é a mim que você busca gente esse texto de uma profundidade que eu vou dizer para vocês não dá nem para mensurar é uma coisa do outro mundo isso essa sempre foi sempre foi até hoje desde que eu me entendo por gente desde que a minha busca cessou porque durante muitos anos da minha vida mais de 30 anos da minha vida eu tenho um buraco imenso dentro de mim uma sede que nada matava e quando encontrei essa fonte essa sempre foi a visão que eu tive do criador exatamente essa visão eu nunca acreditei no deus que as igrejas criaram eu nunca acreditei no deus que queima que condena eu nunca acreditei no deus que separa que mata eu sempre acreditei no deus que não está longe de mim e creia deus não está longe de você ele está tão perto quanto as suas mãos e seus pés ele está tão perto quanto seus dedos ele está dentro de você porque você foi feito a imagem e semelhança dele ele nunca esteve longe de você você não precisa nem mesmo palavras para falar com ele porque ele ouve a voz do seu coração ele ouve os seus gemidos ele conta cada lágrima sua porque porque ele é você porque ele está dentro de você você não está isolado do mundo somos todos um entenda isso antes que seja tarde andaram enganando você escondendo o verdadeiro deus de você ele não pede o teu dinheiro ele não pede o teu sacrifício ele não perde nada ele pede apenas que você seja completo que você desfrute de tudo que foi dado que você viva que você viva plenamente que você faça os outros felizes para que você seja feliz que você viva em união que você faça a diferença no mundo ele ouve o teu clamor ele não precisa de intermediárias você não precisa de intermediárias ele está ao seu redor ele está acima de você ele está dentro de você e fora de você para de ser enganado não entre mais ele não precisa de dogmas ele não precisa de regras ele é ele está ele faz ele é onipresente ele é onisciente ele sabe de tudo que se passa você é pode ser um instrumento você foi criado para ser um instrumento filho e filha predileto não deixa ninguém te convencer do contrário somos todos um eu você plantas animais minerais somos todos um você faz parte do todo mude a vida mude o mundo com a sua presença leve luz onde você for esse é o caminho para ser feliz então a vida plena esse é o caminho para você ser cada vez mais parecido com ele ele que te criou e é por isso que você veio ao mundo para viver plenamente e como ver plenamente ajudando os outros a ter uma vida plena mas começa por você você vai poder amar outros se você não ama a si mesmo como é que você vai poder ajudar a si mesmo se você não ajuda a outro também a verdadeira felicidade o verdadeiro sentido da vida está no outro e fazer o outro feliz pense nisso afinal de contas somos todos um deixa o seu like pra mim comenta pra mim que você mais gostou no vídeo como é que você se sentiu e compartilha compartilhe com todas as almas que estão sofrendo que você conhece o mundo está precisando muito disso o mundo está precisando conhecer e a ver o verdadeiro deus o tetragrama quando você entender isso quando você mergulhar nesses mistérios você vai ter a vida mais feliz que você jamais imaginou porque porque você tem tudo para isso somos todos um eu você tudo mais que está você entender isso meu nome é ivã maia minha missão de vida é ajudar pessoas a viver melhor e mais mais felizes nas sete áreas das suas vidas